Olha o aspecto horrível desta casa histórica, gente. Lamentável, há anos e anos aqui na rua Padre Colme, esquina com a Avenida Procópio Gomes, esta casa que tem história virou um filme de terror. Olha só, a noite é drogado, é nóia, é vagabundo, dá medo de passar em volta desta rua. Lamentável, bastante tempo para ser recuperada e cada vez pior, já está praticamente num estado lamentável mesmo. Não dá para entender a prefeitura da cidade de Jundí, não dá para entender. E olha, é perto do centro, hein? E olha, é perto da cidade de Jundí. E olha lá o embarque de alunos do Senai neste ônibus da Transduza. Lembrando que é uma operação de fretamento, não é somente os trabalhadores das indústrias que são transportados. Também os estudantes, os universitários utilizam os ônibus de fretamento e, de certa forma, dá um alívio para o transporte coletivo urbano de Joinville. E naqueles horários complicados, vocês sabem como é, né, gente? Não somente aqui, mas em várias cidades pelo Brasil, a lotação dos ônibus não é brincadeira. E aí E aí E aí E aí E aí